Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Tutorial Informação. O meu nome é Jovan e no vídeo de hoje nós vamos de vídeo informativo, tá? Para você que compra no AliExpress, Shopee, Amazon, compras internacionais, saiba que nós vamos ter agora um novo desafio aí, uma nova barreira para dificultar a entrada de produtos não homologados pela Anatel. É isso mesmo, pessoal. A Anatel está de parceria com a Receita Federal e está fazendo análise de algum dos produtos. Acredito que não sejam todos, alguns, porque eu já comprei alguns modelos que passaram direto e eu tive a sorte ali de cair com um produto em análise da Anatel. Provavelmente vai voltar, vai ser devido ao remetente ou vai para o descarte, que é o comum acontecer quando tem produtos não homologados. E é esse carinha aqui que está aparecendo para vocês, tá? É o DQ06. Eu comprei há não muito tempo, deixa eu até descer aqui para dar uma olhada, não lembro quanto tempo faz. Mas coisa de um mês, comprei no finalzinho do ano, o DQ03. Achei bem bacana esse stick, para quem não conhece, ele é um stick que transforma a sua TV em Smart. Olha só, DQ03, paguei R$100 na época, ele passou direto, chegou rapidinho. Comprei lá em 27 de outubro, tem um tempinho já. Aí eu comecei a olhar e vi que tinha o DQ06, que ele é mais potente ali, em questão de memória e armazenamento. Falei, vou comprar, com certeza. Stick sensacional desse, ia ser bacana aqui para trazer o vídeo para vocês. E ele foi barrado pela Anatel, tá? No rastreamento, vou voltar aqui para a aba anterior, para mostrar para vocês. Eu paguei R$127,00 nele. Se eu pegar aqui o código de rastreio, ele vai estar com a seguinte mensagem, até para vocês deixarem mapeado aí, para quem comprou esse tipo de dispositivo. E pode ser que você passe por esse problema. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no site dos Correios, coloco aqui o códigozinho, para a gente conseguir ver as informações. Ele primeiro teve a seguinte situação. Ele chegou aqui no Brasil, aí ele foi encaminhado para a fiscalização da Anatel. Aí parecia que tinha sido liberado. Aparecia essa informação que estava sem pendência de pagamento. Entrou na saída de centro internacional, veio aqui para a unidade de transferência, e aí de repente eu recebo essa mensagem aqui. Demorou para caramba. Eu falei, o que está acontecendo? Recebi essa mensagem para acessar o site aqui das minhas importações. Quando eu clico aqui para acessar e faço o meu login, aqui eu desço e localizo o produto. Ele está com a mensagem aqui de Controle Anatel, ocorrência não resolvida. Tipo, só isso não traz mais nenhuma informação. Eu acredito que esse produto vá para descarte ali, ou se der sorte ali, vai para devolução. Talvez eu consiga um rebozo com o AliExpress. E aí eu parei para pesquisar a respeito, eu encontrei a notícia falando que a Anatel está com a parceria com a Receita Federal. Também tem interagido com os SmartX Plays, que tem ajudado para inibir a venda desse tipo de produto. Isso vai desde o TV Box como esse, que é o caso do DQ06. Nesse caso aqui, ele ainda é mais tranquilo de passar, porque ele, vamos dizer assim, seria um dispositivo para transformar a TV Smart. Teoricamente, não trairia nenhum risco ali. Enfim, tem a questão da construção do hardware, se não tem nenhum software malicioso, alguma coisa do tipo. Acho que não é o caso nesse dispositivo. Mas a gente sabe também da questão dos TV Box, que é a intenção da Anatel, barrar todo esse tipo de produto, TV Box, alguns modelos de drones também, roteadores para você que compra. Vale a atenção aí para ver se ele está passando bonitinho. Mas para o DQ06, já fica alerta aí, que é um dispositivo que pode sim ser barrado pela Anatel, e pode ser que você não tenha o seu produto, inclusive perca a sua grana, tá? Se tiver marcado para descarte, provavelmente esse produto não vai voltar para a China. E aí, já viu, né? O AliExpress, ele não dá reembolso em casos como esse, tá, pessoal? Ficam alerta. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui, uma situação que aconteceu comigo, para que não aconteça com vocês também, tá? Eu evitaria de comprar o DQ06, não está valendo o risco, né? R$113,00, R$150,00, tem um hardware bom, mas se é para ser barrado, é melhor comprar um Fire TV Stick aqui no mercado brasileiro, ou outro Stick aí que vai transformar a sua TV em Smart, com menos risco ali de perder o produto, né? O que é uma pena, porque isso vai cada vez mais minando ali, né, as nossas compras internacionais, já tem essa promessa aí de vir taxa para as compras abaixo de R$50,00, e cada vez mais a coisa vai ficando complicada para a gente, né, que gosta de comprar produtos modernos, que a gente não encontra no mercado brasileiro, por isso que a gente acaba recorrendo lá fora, se tivesse no Brasil com preço acessível, com certeza o pessoal ia comprar, mas não, né, é muito fácil, é mais fácil fazer o quê? Colocar uma taxa aí alta, barrar os produtos, dificultar, do que criar tecnologia e meios para facilitar desses produtos ser comercializado aqui dentro do Brasil, ser produzido aqui, mas estamos aí, né, é Brasil. Mais uma notícia aí, um vídeo rápido só para informar vocês, fiquem ligados, quem não é inscrito, clica no se inscrever, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, valeu pessoal, forte abraço e até a próxima.